Foi lançado na TV Diário o Jornal do Meio Dia, com novo estúdio e mais tecnologia para um maior compromisso com o telespectador. Temos uma TV regional que compete com as grandes, compete fortemente com qualidade, com características cada vez mais de presença e isso deve ser motivo de orgulho para todos nós. Gostar ao Brasil que é possível fazer televisão, informação com eficiência como vocês estão pregando hoje. Isso gera mais emprego, isso traz a cara do nosso povo para a televisão, então por tudo isso eu fico muito feliz de agora estar sendo aperfeiçoado mais esse instrumento de jornalismo aqui do Ceará. O Jornal do Meio Dia representa uma nova fase para a TV Diário. Se até aqui o telespectador já acompanhava com muito interesse, com muita atenção e nos prestigiando, já acompanhava o que a TV Diário coloca no ar. Todos os dias, particularmente na sua área jornalística, agora mais ainda. Em julho tem novidades na TV Diário.